Dênis e Soubeiro, músicas novas de 2023 Eu fiz o jet com a irmã do pai, sabe que lá na casa Sabe o bebê de um hotel de casa, aproveita o beijo Ela vai começar, o real é nela Não vale dar, mexer, torre de cio Nada, falou que ia me mostrar que na roça aprenda a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, 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 galopeira, não para de cavalgar Os meninos da mistura Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa, meu pulo Toma tapa, cachorro, toma tapa, meu pulo Toma tapa, cachorro De cima pra baixo é só porcetada Na contramão da tua sentada, tu toma só piroco Cada dia que baixo faz cima é só porradão De cima pra baixo é só porcetada Você deixa a alma te dar uma balada Toma firma, firma, senta e costa Tu fica de quarto, não bota, bota Papo reto, menino, vou te vazar com a provosta Papo reto, caiu no meu papo Pus cabelo dela, vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Mano zap, mano zap Eu quero putarinha Eu tenho 150, vou fudendo 130 Mano angel, mano angel Eu vou cair de troca Minha luz eu vou dar buceta Eu dou uma, dou duas, dou três, dou quatro Porradeiro não mexer Caraca, o moleque tá Caraca, o moleque tá Pega o pique, ó Agonia Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um bloque, bloque, bloque Uh, tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um bloque, bloque Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não cara Vai, vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não Eu não posso beber gin Porque eu não lembro de nada Tenho mágoa aqui na bolsa e fico muito safada Safada, 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 safada Ele adora o culo grande da negona lá de quase Resgatei meu cartão black Resgatei meu cartão black, liguei o card black que até atendente sorriu Comprava lá 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona vulgo africana com o sobrenome Tchuin Mas não sou eu que tô... Por você eu bebo um marco de canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão em erupção Agora mesmo E eu imaginando ela sentando com o bumbum Tô cheirando bem tratada de suído e do molejo Tipo Fred Fritão tá chegando aquele jeito Tô cheirando bem tratada de suído e do molejo